Olha só, vou tocar um sapo ali. Pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a pescaria vai ser um tiro só. Vai ser essa varredura aqui. Nós vamos varrer isso aqui inteiro. Até lá o final, pessoal. Até lá o final. Fica aí, fica ligado aí. Nós vamos varrer toda essa costa aqui. Vamos ver se vai bater alguma coisa, certo? Fica de olho. Vamos lá. FICA de olha para o quê? FICA de olha para a vila. FICA de Lenin. FICA de estadunidense. FICA deigtenãs. FICA dephabet. Então mais um bote, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que se cuidar, pessoal. Olha aqui, olha aqui quem é que está aqui. Olha ali. Está vendo, pessoal? Olha aí, olha. Às vezes temos surpresas. Olha lá como ela ataca a isca. Olha ali, viu? Olha lá. Vai atacar o sapo. Olha lá. 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 olha ali, olha ali pessoal, olha ali, pegou no sapito, olha ali, que linda, bem pequenininha, mas foi com sede né, vamos lá, vamos soltar ela pessoal, vamos soltar, vamos soltar ela, 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 vamos soltar E aí